Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Fontana, eu sou advogada e professora aqui da ESA. Nós vamos ter um curso sobre prisões. É um curso bem interessante, bem bacana. Vamos abordar todas as possibilidades para aprender e para soltar. Então nós vamos tratar um pouquinho de prisão em flagrante, preventiva, temporária. Vamos falar um pouco da audiência de custódia. Vamos tratar de um assunto um pouquinho polêmico, a prisão após decisão de segunda instância. E as medidas, habeas corpus, recurso ordinário constitucional. O curso é bem interessante, vocês irão interagir comigo, então pode mandar perguntas, nós vamos responder. E para participar é só acessar o site da ESA e se inscrever. E aí ficaremos juntos.